E aí galera do canal Cortuna que Sampaio, aqui com uns pacotinhos aqui de algumas, de alguns produtos, aqui algumas coisas que eu vou falar aqui o preço, promoção até acabar o estoque, tem coisas que tem bem pouco, né, então quem tiver interesse pode correr logo aí, chama a gente no WhatsApp para comprar, né, essa anilha aqui que a gente tem de 20mm, ela numerada, né, serve para avisadoras, adultas, galinha, peru, patos, ela, pacotinho com 100 unidades, 29 reais, né, esse preço você não vai encontrar em lugar nenhum, nem no Mercado Livre, nem na Shopee, e talvez nem na China, né, porque quando a gente comprou foi bem acima desse preço, então quem tiver interesse, 29 reais, aqui chama a gente no WhatsApp, aqui a gente tem também um modelo aqui de 16mm, né, numerada também, pacotinho com 100 unidades, esse pacote aqui eu faço 22 reais, né, quem tiver interesse, preço que você não vai achar nem na Shopee, nem no Mercado Livre desse preço, garanto, né, então quem tiver interesse, corre que ainda tem um pouco desse, esse, essa aqui é de 16mm também, né, só que é um modelo diferente, vou estar aqui mostrando para vocês, é, numerada, ó, numerada, ela põe na perninha, ela é bonitinha porque ela fica fica parecendo que ela é inteira, assim, ó, não tem aquele kikizinho aqui, mas ela abre, ó, vocês podem ver aí que ela abre, então 16mm, é, valor dela, 100 unidades, é, 22 reais também, né, pode pesquisar que o preço aí nos sites aí está bem, bem acima disso, no Mercado Livre isso aí deve estar custando, um pacotinho com 100 deve estar custando uns 50 reais pra cima, então quem tiver interesse, chama a gente aí, tem só dois pacotes desse, aquela de 20mm, eu tenho ela amarela também, é, deixa eu ver outro aqui, anilha de 16mm, 100 numeração, eu tenho várias cores, né, aqui eu estou só com essas cores aqui, mas eu tenho mais cores ali, tem cerca de 4, 5 cores, essa aqui é pra frangos, né, ela serve pra frangos, e o centro dela, eu faço pra vocês a 15 reais, né, então quem tiver interesse, entra em contato aí, rápido, porque senão vai acabar, temos aqui mais coisa, vamos para as anilhas, primeiro, anilha de 25mm, essa aqui é pra aves grandes, né, pra índio gigante, pra galinha que tem aquela perna mais, mais grossa, né, então, pacote com 100 unidades, é, 40 reais, né, valor que você não vai encontrar também aqui no Brasil, e, talvez não encontre nem na China desse preço, então, quem tiver interesse, pacote com 100 unidades, só tem um pacote desse, então, se você quiser, que seja seu, curra, porque dá tempo, né, ovo indês, esse ovo indês aqui, caipira, a unidade, 1 real, tem um cerca aí, de 100 unidades, 100, 120 unidades, então, vai acabar rápido, quem tiver interesse, curra aí, pra adquirir, né, porque, só temos essas quantidades, outro produto aqui, que está, também, na promoção, anilha, de alumínio, anilha que põe na asa do pinquinho, é uma anilha bem procurada, se você pesquisar aí na internet, você vai ver que ela tem um preço, é, superior ao que eu vou falar aqui, e eu tenho poucas unidades, eu tenho pacote com 50, e pacote com 100 unidades, pacote com 50, eu estou fazendo a 35 reais, né, até acabar, e o pacote com 100, eu faço pra você, aí, o, se pedir o pacote com 50, 35 reais, mas se você pedir o pacote com 100, fica 65 reais, o valor, o valor desse pacotinho aqui, de anilha, que no mercado, está custando bem mais que isso, né, então, porra aí, você que quer anilhar seu galo, sua galinha, os pintinhos, essa é uma ótima opção, temos agora aqui, caixinha de acrílico, para o termostato, W1209, deixa eu abrir aqui ela, ó, novinha, tenho aqui, umas 10 ainda dessa, né, então, quem tiver interesse, apenas 8 reais, né, vai bonitinho, essa termostata, vai ficar bonitinho aqui, então, corra aí, para adquirir o seu, caixinha de acrílico, com termostato, W1209, que é esse termostato aqui, dá certinho, nessa caixinha aqui, corra aí, para adquirir o seu, esse ovoscópio aqui, na verdade, é uma mini lanterna, mas ele é ótimo, para ver os ovos de codona, fazer ovoscopia, até em ovos maiores mesmo, ela tem um LED aqui, que é bem, bem fortezinho, e, ajuda muito aí, a gente está fazendo, essa ovoscopia, então, quem tiver interesse também, essa lanterninha aqui, o valor, dela, apenas 7 reais, é um valor que, que não, que você não vai encontrar no Brasil, por esse valor, né, então, ó, bem forte, está vendo, bem forte, vou fazer um exemplo aqui, e como seria um ovo de galinha, e aí, você iria ver o pintinho, aqui, ó, andando aqui no, circulando no, então, ela não vai atingir os ovos aqui, né, porque ela é LED, aqui é um LED frio, olha, está vendo, é, bem forte, já vai com a bateria, já vai tudo certinho, 7 reais, né, então, quem tiver interesse, e aqui, o cooler, de 12 centímetros, o cooler 12 volts, tem apenas, 5 unidades, então, quem tiver interesse, corre logo aí, para comprar, é, esse aqui, valor que você não vai encontrar, em lugar nenhum, 15 reais, 15 reais, né, promoção mesmo, para acabar, alguns itens aqui, a gente está, fazendo essa promoção, nessa noite, então, quem tiver interesse, fala aí com a gente, entre em contato, que com certeza, você vai fazer um ótimo negócio, né, valeu galera, agradeço, pela paciência, e espero o contato, vou deixar aqui, o número de contato, na descrição do vídeo, no título do vídeo, e, basta entrar em contato, pelo WhatsApp, e dizer, agora, diga o valor, que você viu no YouTube, para que a gente, não se confunda, né, mas, você diz o valor, certinho, que ouviu, e qual o material, que você quer, valeu, até o próximo vídeo, E aí